Música Fala galera, mochão disponível e estamos aqui para mais um vídeo galera Nesse vídeo estamos aqui para o vídeo de número 2 da nossa série de multiventura E estamos aqui galera no spawn, porque eu morri galera, sim eu morri e eu morri para uma mantis pessoal Eu nem consigo acreditar que eu morri para um mantis e eu não sei também de onde que ele veio Porque eu spawnei ali no server onde eu estava, agora um pouquinho mais cedo né, do dia seguinte E daí agora eu spawnei ali e do nada veio um mantis e me matou Bom, o que isso quer dizer é que provavelmente tenha um spawn de mantis em algum lugar aqui perto O que pode ser bom ou ruim, sei lá Né, mas tudo tranquilo galera Bom, nesse episódio aqui eu estou pretendendo fazer um pequeno refúgio para a gente né Pelo menos alguma coisa ali na montanha, alguma coisa assim para a gente passar a noite E aí a gente monta as nossas coisinhas ali, bota alguns baús pelo menos para o início da série né galera E beleza, bom, eu vou colocar aqui então, vou fazer aqui nessa montanha, porque eu acho que essa montanha é legal Ela fica de frente para o mar e tudo mais, fica da hora Deixa eu pegar aqui minha picareta, beleza, vou botar aqui no 2 e tranquilo Tá, beleza, deixa eu pegar a porta e já colocar aqui Tá, tranquilo galera, agora a gente está seguro, eu acho né, seguros aqui E beleza, vamos então começar a expandir uma casinha aqui para dentro Eu acho que vai ficar da hora, eu não gosto muito dessa pedra limestone aqui, então né Né, já vamos tirar ela toda aqui E também esse marble é o que eu quero fazer na minha casa Então seria bem interessante a gente tentar pegar um pouco Deixa eu abrir um pouquinho isso daqui Eu acho que a partir mais ou menos do próximo episódio a gente já vai começar a minerar e tal Mas esse episódio aqui eu queria mais indicar mesmo para fazer esse pequeno refúgio Eu dei uma olhada nos mods que a gente tem aqui no modpack E eu vi que tem vários mods de construção, de decoração e tal Que vai ser bem fera da gente decorar essas coisas Que é o Bibliocraft, tem aí o Bibliocraft, tem também o Furnitures Mod Furniture, exato Então vocês podem ver que tem várias coisas, tem máquina de lavar, tem um monte de coisa da hora Beleza, e... Acabei de acordar galera, por isso que eu estou com essa voz esquisita Mas enfim, beleza, vamos então cavando aqui E vamos ver se a gente também já acha alguns minérios talvez aqui nessa montanha, quem sabe Não sei né, vamos dar uma olhada Pelo jeito o meteoro ainda está ali, eu acho que ele não vai sair dali né, mas tranquilo Nem vai explodir nem nada, isso que era o meu medo Tipo, daí ele explodir, tá ligado, depois de um tempo Mas acho que não vai acontecer nada, beleza Mas tranquilo galera, já temos aqui um espaço Eu vou botar umas tochinhas aqui pra não spawnar nem os monstros, nem nada A gente tem carvão aqui já, o que é bacana Né, vamos abrir já só mais um pra cá E aí a gente já começa a colocar crafting table, fornalha e essas coisas E aí a gente já consegue um refúgio Beleza, quebrou a minha picareta E eu vou ter que usar essa daqui por enquanto E aí a gente já monta uma nova, beleza Vamos agora pegar a crafting table Que eu acho que eu deixei pra trás E vamos montar algumas coisas Eu vou pegar essa crafting table que é mais bonita E tranquilo galera, beleza Vamos colocar então agora pra fazer aqui uma fornalha Né, que eu acho que é bem importante E aí a gente já coloca a fornalinha aqui E aí a gente já coloca também um pouco disso E a gente pode talvez cozinhar um pouquinho de cobre já É, cobre é da hora O que a gente tem aqui, vamos ver Eu sei que em Reis Minimap a gente pode colocar um radar Pra uns monstros Então todas as vezes que tiver um monstro e tal Vai ter o... Vai aparecer um pontinho Vocês podem ver ali no mapa agora galera Que toda vez que vem aqui um negócio tem um... Ó, vocês podem ver que tem tipo os monstros As entidades do servidor Eu não sei o que é aquela coisa amarela Eu espero que não seja amantes Deixa eu dar uma olhada aqui Entities Radar Other Living Será que é o Other Living? Será que não é? Não é o Other Living galera O que é o... Será aquilo ali? Vamos ver Show Direction Deve ser algum outro tipo de coisa Bom, não sei Só sei que o ponto branco são animais E os pontos vermelhos são monstros Basicamente isso, né? Aqui tem cobre do Thermal Foundation Eu não sei se dá pra fazer nada com isso Talvez dê pra fazer uma picareta Se dá pra fazer eu vou fazer agora mesmo Porque eu tô precisando de uma picareta um pouquinho melhor Deixa eu dar uma olhada Pegar mais um aqui E a gente já faz a nossa picareta de cobre, né? Se der Não sei se vai dar Beleza Beleza galera Temos aqui uma Copper Pickaxe Deixa eu ver se ela é boa ou não Ela é praticamente igual a de pedra Acho que talvez seja um pouquinho mais rápida Mas nada demais Mas beleza Eu vou continuar expandindo aqui um pouco E depois eu vou sair pra explorar um pouquinho o mundo Ver se tem algum monstro diferente Alguma coisa assim Porque também ficar aqui dentro não é tão legal, né? Beleza Uma coisa que eu queria fazer também já aqui É no caso um desses baús Um baúzinho Vou fazer dois já Porque eu sei que eu vou precisar E deixar ele aqui Beleza galera Então deixa eu botar aqui algumas coisas meio que inúteis E o que eu gostaria de fazer Quando ficasse de manhã Era tentar achar algumas ovelhas Pra gente fazer já uma cama, né galera? Que é bem importante pra gente não spawnar lá no fim do mundo Spawnar aqui na nossa casa Beleza galera Então o plano vai ser o seguinte Eu vou Vim aqui e vou fazer Quer dizer, eu vou botar a picareta aqui E já vou deixar aqui E vou botar algumas coisas que são meio inúteis agora Vou deixar aqui dentro desse baú Isso aqui eu posso precisar Talvez Estique Isso aqui é inútil pra levar Alguns carvões Sempre bom E... Mas acho que tá de boa Esse mod aqui eu botei também Que é o do... Pra organizar os itens do invento... Do baú e tal É bom pra caramba Eu vou botar aqui mais... Ah não precisa não Beleza Esse carvão já vai dar conta A gente já deixa o cópia aqui também E... A gente vai tentar agora sair de casa Eu acho Vamos ver Não, melhor não Calma, calma Deixa eu antes de tudo Marcar um waypoint aqui Deixa eu adicionar um waypoint aqui Beleza O nome vai ser refúgio Assim mesmo Refúgio Beleza Vou botar uma corzinha Sei lá Verde Cadê? Verdinho Assim Beleza Perfeito Galera Tem aqui então Refúgio A gente nunca mais se perder daqui Agora deixa eu colocar Esse daqui aqui Essa picareta aqui Olha Tem um... Um... Olha que da hora Esse daqui É um... É um... Ai cara Eu não sei o nome disso Um capacete Um capacete sim E... Legal Da hora Beleza Vamos ver aqui no nosso mapa Onde é que tem monstros Pelo jeito tem alguns monstros Pra lá E eu não tava muito afim De morrer Já né Mas de boa Vamos lá Vamos tentar Dar uma explorada de noite Porque não tem graça A gente ficar lá dentro Do nosso... Do nosso refúgio E... E... E ficar lá Sem fazer nada Vamos dar uma volta Ou não Caramba Tá Quero olhar de longe galera Porque eu não quero morrer Deixa eu ver Beleza Beleza O que que tem aqui? Ah beleza Já tá de boa Olha isso Tem uma aranha em cima Um creeper Entrando uma aranha Cara Como assim? As manches que eu tinha visto Elas estavam por aqui Véi Olha isso Ai galera Que medo que eu tô Beleza Nossa senhora As aranhas estão ali embaixo Deixa eu ver se tem alguma mina Alguma coisa que a gente possa entrar Acho que não As manches estavam pro lado da... Pra... Pro lado daquele meu death point ali Ó Vamos ver se a gente consegue chegar um pouco perto Pra ver se tem realmente Alguns spawns de manches Ou ainda tem manches lá Né? Não sei Vamos dar uma olhada Beleza Vamos ver Tá Tem aquele spawn ali De abelha Mas não é a abelha que me matou Né? Foi uma manche gigante Cadê? Ó Foi aqui perto do meu death point Vamos ver aqui Eu não quero morrer de novo Cara Olha Eu acho Eu tenho um pontinho vermelho Que tá ali do lado do meu death point Eu acho que pode ser Aquilo ali Amantes Eu não sei galera Eu não sei Vamos ver Vamos tentar chegar um pouco perto ali E ver Beleza Olha Eu acho que ela já foi embora O problema É que Se ela estiver aqui Não vai ser nada bom pra gente Deixa eu ver aqui Deixa eu chegar aqui bem perto E vamos ver se a gente consegue então Olha tem um lucky block aqui galera Que da hora Meu Deus Calma Tá beleza Acho que tá de boa galera Acho que tá de boa Tem um lucky block Vamos tentar abrir Ai galera Nossa não 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 Ok calma Meu Deus galera Quase que eu morro feiamente aqui Né? Mas eu consegui sair Graças a Deus Deixa eu tirar isso daqui Beleza Nossa senhora cara Quase que eu morro Aqui Nossa Deixa eu pegar essas bigornas aqui né? Porque bigorna é sempre útil Pra gente Então vamos pegar elas E quem sabe depois a gente possa usá-las né? Pra alguma coisa no futuro Mas da hora Da hora Galera A gente conseguiu duas bigornas Apesar de ter sido azar A gente poderia ter conseguido algo melhor Pelo jeito Não foi o dia Mas tranquilo Aqui tem muito monstro Eu quero ir por cima Da montanha aqui Que não tem nada Né? Espero Não tem muita coisa aqui em cima da montanha Realmente Deixa eu dar uma olhada aqui O que eu tô vendo no mapa É que o nosso O meteorinho O meteoro Que a gente viu No outro episódio Tá ali Quem sabe Com essa Meu Deus do céu O que que é isso? O que que é isso? Velho O que bicho é esse? Mano Cês viram aquela coisa? Ela brotou do chão Mano Como assim? Ela brotou do chão Cara Não véi Não é possível O que que é aquilo? Nossa senhora O que que será? O que é aquilo galera? O nome é Molenoide O que que é isso? Sério Eu tô apavorado O que que é aquilo? Eu Eu nunca tinha visto Que ele move na minha vida Olha ali Olha Que isso mano? Uma topeira Olha aquilo A coisa É gigante Eu quero só entrar na minha casa Senhor Que que é isso? Que medo Daquele bicho Cara Ele apareceu do nada Lá véi Caramba Bom Mas de boa Vamos tentar Nossa cara Isso foi muito estranho Vamos tentar pegar Expandir um pouquinho A nossa casa aqui Já que Né Pelo jeito a gente não pode sair de casa Tão cedo Deixa eu dar uma olhada Vamos ver se a gente consegue Esperar um pouco Ver se esse cara Desespawnando Quando for dia Já tá ficando de dia Por sinal Então vai ser da hora Da gente dar uma explorada Isso aqui é o que? Um Twifit Twifit é da hora Twifit é da hora Vamos pegar um Twifit aqui Beleza Twifit é um É um mob que é usado Pra craftar Big Bertha Né? O loot desse mob É usado pra craftar Big Bertha E cara Eu tô com muito medo Daquele bicho Sério Eu não sei nem Que que ele é Da onde que veio Porque foi muito aleatório Ele só surgiu Ele brotou Caramba Calma Deixa eu ver Deixa eu tentar olhar Meu Deus Olha o tamanho Daquela coisa Ele me viu Ele caiu ali? Caiu ali Véi Olha o tamanho Daquela coisa Bom Vamos ali pro meteoro Então galera Vamos aqui pro meteoro Que no meteoro Eu tenho bastante coisa boa Vamos ver O que é isso aqui? Dry wolf Não quero Beleza Aqui tem dragõezinhos Talvez no futuro A gente possa pegar Isso aqui pelo jeito Não dá pra pegar Com essa picareta Tem que ser Com uma picareta Boladona De diamante Talvez Não sei Vamos tentar matar Esse creeper aqui Beleza Matamos Tranquilo Eu acho que aqui No meteoro Não tem muita coisa Mais Eu não sei Será que tem algum Baú embaixo Alguma coisa assim Eu não sei Eu não tenho nem ideia Cara Nunca 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 Tinha visto Esse tipo de meteoro Na verdade Eu acho que Eu acho que eu já tinha visto Mas não No mudpack Dos exploradores Porque o Applied Energic Foi um mod Que eu coloquei Que não estava No mudpack Antes Porque o Applied Energic Eu acho que é um mod Que é indispensável Também pra qualquer série Então eu acabei colocando Ele no mudpack Dos exploradores Realmente só pra Melhorar um pouquinho Né Nessa questão De armazenamento De itens Porque nesse Modpack A gente tem muitos itens E tem poucos lugares Pra armazenar Eles que fiquem Tipo Juntos E aí Esse mod Ele é um mod Que eu vou explorar No futuro E vou mostrar tudo Pra vocês Ele é um mod Que Cara É muito bom É muito bom Então Vocês vão ver O que vai acontecer Aí O que é o mod No futuro Beleza Vocês podem ver Que aqui Era pra ter Um monte De animais Eu não estou Eu não estou Eu não estou vendo Animal nenhum Aqui A menos que Ah Claro Formiga Eca Beleza Tem outro Lucky Block O que é bacana Deixa eu tentar Abri-lo Meu Deus do céu Mantis Beleza Tem uma mantis ali Corre Tem uma mantis ali Galera Tem uma mantis ali Corre Deixa eu pegar Isso daqui Essa batata Meu Deus galera Corre Ela está vindo Atrás de mim Eu acho Corre Corre Nossa Calma Calma galera Calma Meu Deus Calma Vamos subir aqui Meu Deus Galera Nossa senhora Não Não me mata Não me mata Calma 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 Não Calma Calma galera Aqui a gente está protegido Calma Meu Deus galera Que que é isso Esse modpack Está super hardcore Sério Senhor Do céu Calma Beleza O plano é pegar Calma Esses bichos aqui São fáceis de matar Só que tem que Eles dão bastante dano Então tem que tomar cuidado Quebra isso Quebra isso Vai Quebra Quebra Beleza Quebrei um Mata 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 Beleza Matei Quebra Quebra Caramba Boa Quebrei Vai spawnar Vai spawnar Droga Quebrei 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 Beleza Quebrei Tem um aqui Que eu vi Que está disfarçado Esse safado Beleza Consegui tirar Dali Beleza Galera Caraca Beleza Olha isso Uma poison sword Meu Deus Galera Cara Essa espada Ela é super Boa Velho Essa espada É muito boa Muito Muito boa Mesmo Caraca Que bom A gente conseguiu Uma poison sword Muito da hora Beleza Eu estou vendo aqui Que ali já tem um Pássaro A gente ali também Já tem uma Rubber tree Wood Que é aquela Coisa de Aquela árvore De Borracha Digamos assim Mas a gente vai explorar Tudo isso E muito mais No próximo episódio De Multiventura Eu espero que vocês Estejam gostando Da série Galera Realmente eu espero Muito que vocês Estejam gostando E se vocês estiverem Realmente Por favor Deixem seu like Seu favorito E não se esqueçam Também de se inscrever No canal Se não estiverem inscritos E de ouvir Também o primeiro Episódio da série Que também É bem Indispensável Vocês verem O primeiro Para vocês entenderem Esse daqui Beleza Então é isso Pessoal Um grande abraço Até a próxima Falou